Fala pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo canal. Pessoal, hoje eu vou ensinar vocês a como conectar dois fones de ouvido ao mesmo tempo no seu aparelho MX9, facilmente. Como todo mundo já sabe, esse aparelho não possui Bluetooth, então nós vamos utilizar este adaptador aqui, este aparelho adaptador multiponto, então ele é um Bluetooth multiponto. Então ele vai transformar o seu aparelho em Bluetooth para você poder conectar dois fones de ouvido ao mesmo tempo e utilizar eles simultaneamente, os dois saindo o áudio nos dois ao mesmo tempo. E eu vou ensinar aqui para vocês como que faz toda a configuração, tá? Eu vou deixar aqui o link deste aparelho na descrição. Então pessoal, eu vou ensinar vocês como faz a instalação no aparelho e depois também a configuração final na tela aqui do aparelho e vou mostrar aqui para vocês funcionando com uma música. Então vamos para as configurações no aparelho. Então pessoal, continuando aqui o vídeo, vamos então fazer a instalação do aparelho. Eu estou aqui com o MX9 aqui já com a parte traseira dele e nós temos aqui a saída SPDIF, que é a primeira aqui, e a saída de áudio e vídeo, que é a que nós vamos utilizar, que é a saída que fica do lado do HDMI. Geralmente ele vem escrito aqui, mas às vezes é meio apagado, mas você consegue achar ele aqui escrito áudio e vídeo, tá? Então pessoal, no kit deste aparelho vem aqui o cabo P2, então você vai pegar uma extremidade aqui do cabo e vai ligar aqui. Pode acontecer, pessoal, quando você for utilizar, ele começar a dar um ruído, tá? No áudio, você conectando ele até o final, em alguns casos, tá? Nesse caso aqui eu vou precisar soltar ele, vou precisar soltar ele e somente encaixar ele e não encaixar até o final, porque senão ele dá ruído. Então você vai só ir encostando e fazendo o teste para poder verificar se o áudio vai sair limpo, senão ele vai sair com ruído, tá? Então nesse caso aqui eu não vou encostar ele até o final, mas você pode fazer os dois testes, tá? E daí aqui, pessoal, sobrou a outra parte aqui do cabo P2, nós vamos pegar aqui o adaptador, ele possui aqui a entrada P2 e do outro lado aqui a entrada para você poder carregar ele, por quê? Ele possui uma bateria interna, então depois que você carregar ele, você não precisa mais deixar ele conectado diretamente na alimentação, que ele vai durar aí por diversas horas, se eu não me engano são 4 horas de funcionamento, tá? Então ele tem aqui uma bateria interna, então eu não vou utilizar ele ligado na energia, porque ele já tem uma carga aqui disponível. Então eu vou ligar aqui no cabo P2 e beleza, já liguei no cabo P2 e agora eu vou mostrar para vocês, eu vou pegar ali os dois fones de ouvido e vamos fazer o pareamento dos dois, eu vou mostrar para vocês como funciona. Então pessoal, continuando aqui, eu já liguei o aparelho, é só você apertar aqui o botão Power e ele vai ficar dessa forma aqui, ó. Piscando, que é o modo que ele está tentando localizar os aparelhos Bluetooth disponíveis, tá? Então aqui, como ele não achou, ele parou e ele vai começar a piscar novamente. Eu vou pegar aqui o fone Bluetooth, eu vou utilizar este fone Bluetooth aqui, ó, e vou ligar ele. Olha, ele começou a piscar aqui novamente, eu apertei o botão e ele começou a fazer a busca e vamos aguardar ele conectar. Beleza pessoal, já conectou, eu sei que ele conectou porque ele vai ficar com a luz azul acesa direto e ele também deu um toque aqui no fone de ouvido, eu sei que fez a conexão corretamente. Agora eu vou pegar aqui, ó, vou deixar este aqui de lado e vou pegar agora este outro modelo aqui, ó, de fone Bluetooth, vou ligar ele. O seu fone tem que estar em modo de pareamento, tá pessoal, senão não vai funcionar. Então eu vou ligar este aqui. Aqui ele está em modo de pareamento, agora eu vou apertar o botão aqui Power uma vez só, para ele poder fazer a busca agora do segundo fone, para conectá-los simultaneamente ao mesmo tempo. Beleza pessoal, como vocês podem ver aqui, ó, a luz agora ficou acesa, então quer dizer que eu estou com os dois fones ligados ao mesmo tempo. Então eu vou conseguir escutar o áudio neste fone e neste fone ao mesmo tempo. Então agora pessoal, nós vamos para o aparelho, para colocar uma música e também vou mostrar uma configuração, se acaso não estiver saindo áudio, no seu MX9, para poder sair o áudio. E daí nós vamos colocar a música, então vamos para a TV. Eu já conectei, então já está tudo conectado, certinho, pronto para sair o áudio. Se acaso, mesmo assim, não saiu áudio, se fizer o teste, está tudo conectado, tudo pareado e mesmo assim não saiu áudio, você pode vir aqui na opção Settings, na engrenagem. Vamos clicar aqui para poder abrir. Aí aqui pessoal, você vai descendo até a parte de som. Aqui para mim está em inglês, mas é som, tá? Então você vai clicar em cima dele. E aqui pessoal, nós vamos vir na opção Audio Output Mode. Ele vai clicar em cima e ele tem que estar com a primeira opção selecionada, tá pessoal? Audio Codec. Essas outras opções aqui estão desmarcadas. Se você ativar aqui o áudio HDMI e deixar ele ativado junto, vai sair o áudio na TV e no fone de ouvido. Então pode dar um delay e pode ficar ruim o áudio, tá? Então você deixa ele desmarcado somente para sair o áudio no fone de ouvido. Então você deixa essas duas opções desmarcadas e deixa somente o áudio Codec. E aqui você não mexe mais em nada. Eu vou voltar para a tela inicial e vou colocar aqui então na música para poder mostrar para vocês que está funcionando. Eu vou deixar o volume aqui no máximo. Já está no máximo. Só para poder mostrar para vocês, tá? Você pode alterar de acordo com o seu gosto. Já dá para escutar que está saindo aqui o áudio. Eu vou encostar aqui para vocês no alto-falante aqui do celular que eu estou fazendo a gravação do vídeo. Este fone de ouvido e também o fone de ouvido aqui de outro modelo. Então eu vou encostar também. Eu vou deixar esse aqui mais longe e vou encostar este daqui próximo do alto-falante aqui para vocês poderem escutar. Próximo aqui do microfone, tá? Então, como vocês podem ver aqui, eu estou utilizando agora este fone. Os dois fones estão funcionando o som simultaneamente. Então você pode utilizar normalmente os fones independentes um do outro, saindo o áudio tanto nesse quanto nesse ao mesmo tempo. Pessoal, o vídeo era esse. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like. Valeu, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho